Fala, meus queridos, é o seguinte... Ai, 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 ai... Que isso, cara? Meu bandeja da Hello Kitty, cara. Ah, não. Putz, é verdade. Porra. Não é possível. Cara, não tem pena. Não é possível. Ainda deu um soco forte na minha mão. Ai, ai. Diego da Gunhart hoje com o bandeja da Hello Kitty. Tudo bem, Diego? Tudo ótimo. Vamos... Sofreu uma pequena avaria hoje de manhã. É, aí... Me deram esse band-aid aí, era o que tinha? Era o que tinha. A gente trabalha com o que a casa fornece, né? Entendi, aí tem que ser o da Hello Kitty. Vamos nessa. Diego, a gente vai falar de que hoje aqui no vídeo pra galera? Hoje vamos falar de... Lily Pipes. O que é Lily Pipes? Lily Pipes são esses tubos de vidro maravilhosos, tá? Que foram inventados para substituir... As peças originais de câncer. Isso aqui. Aquelas peças de entrada e saída de água. Aquelas peças lindas, né? Não, aquilo ali... Falou empresas, fabricantes de câncer do mundo. Vamos melhorar aí a estética do... Captação. As tubulações. Captação e retorno de água, porque... Não é nada legal, né? O negócio é bem, ó... Mas vamos lá. Olha só. Como eu tava dizendo, né, pessoal? Essas peças foram inventadas, né? Pra poder substituir as peças originais de câncer. Que não tem uma estética muito legal, tá? E aí... Se popularizou bastante no aquário plantado, porque elas são de vidro, então transparente. Você consegue, ainda assim, ver o aquário, né? Porque os tubos originais, eles geralmente são de cor opaca ou... Cor verde, cinza, né? E aí acaba ficando uma coisa muito distoante, né? Da paisagem. Isso aqui ameniza bastante. Bem, no aquarismo profissional, né? A gente procura sempre esconder todas as tubulações, tudo que tem ali que polui a imagem do aquário. Isso. Sem ser o high cap, a gente procura esconder. E os lily pipes, eles ajudam muito nesse quesito aí, né, cara? Além dos tubos de vidro, que é o que a gente vai falar hoje, existem os de inox. Sim. Assim, os de inox, eles acabam sendo uma manutenção menor. Porque, pensa, isso aqui como é de vidro, as algas se estabelecem. Tanto internamente quanto externamente do vidro, né? Das faces do vidro. E aí você tem que fazer limpeza periódica. Se você coloca o de inox, você acaba escondendo essa sujeira. E aí você vai espaçar um pouco mais as manutenções. Isso aí não tem jeito. Isso aqui não tem jeito. A cada 10, 15, 20 dias, o certo é você fazer uma limpeza. Existe uma escovinha flexível para você fazer limpeza desse tipo de tubo, tá? Esse aqui que eu estou é um tubo de captação, né? Esse é o modelo mais simples, tá? Esse aqui, ele tem esses dentes aqui, que é por onde a água entra, tá? E aqui é onde a gente encaixa a mangueira do canster. Esses grampos aqui são para ancoragem de ventosa, tá? Eu tenho um outro aqui, ó, que já está com as ventosas, tá? Todos já vêm com a ventosa, tá, pessoal? Eu só não tirei da caixa esse modelo aqui, mas é assim que ele fica. Você prende isso aqui pela parte de fora do vidro. Esse aqui é um dos modelos que eu costumo usar com mais frequência, tá? Porque ele puxa água somente ali da parte central, as partes mais baixas do aquário, né? Como a peça original que vem no canster, tá? Existem outros modelos. As medidas também, né? É de acordo com a bitola da mangueira do fabricante de canster. Esse aqui é para 16 a 22 milímetros. E eu tenho esse daqui que é mais fininho, que é o modelo de 12 milímetros, tá? Esse aqui são para aquários menores. Mais baixinho também, né? Cansterzinhos, né? Perdão, aquarinhos nanos, né? Percebam aqui a diferença de tamanho. Muita diferença. Esse aqui realmente é para aquários bem menores. Mas são idênticos em relação à função. Existe esse daqui, que é um modelo que vem com o esquema de superfície. Essa peça, ela fica se movimentando, flutuando ali na superfície da água. E ele faz a captação tanto pela parte de cima, quanto pela parte de baixo, onde a gente tem essa peça de regulagem aqui, ó. Você regula para... O vazão, né? Isso, para captar mais água ou da superfície ou da parte de baixo, tá? A vantagem é que no próprio filtro você já acaba tendo um esquema de superfície. Porém, toda a sujeira que cai aqui vai para dentro do canister, né? Então, quando você usa esse aqui, você também tem que fazer manutenções mais frequentes no canister. Porque cacos de planta que você terminou de podar, né? Tudo isso é sujeira que vai lá para dentro do canister. A menos que você tenha um canister com perfiltro, né? Você vai ter que fazer limpezas mais periódicas com esse modelo aqui, tá? Inclusive, depois a gente mostra lá no plantadão, né? Tem, está utilizando esse tipo aqui, né? De captação. Exatamente. A gente tem lá funcionando, a gente pode mostrar, tá? Mas eu, particularmente, gosto mais de usar aqueles que... Esse tradicional aqui. E aí eu faço o uso de um equipamento dedicado a tirar a nata da superfície. Que é o skimmerzinho de superfície. Tem de várias marcas, né? A gente aqui trabalha na loja com o da Sun Sun. Mas também tem o da Enheim. O EZ também tem. Tem o da Ada, tem o da O EZ. Então, assim, eu prefiro porque você tira a sujeira e a sujeira fica retida ali numa espuma que tem ali dentro do próprio equipamentozinho. Então, você não fica sujando o seu cânister, que é algo que dá um certo trabalhinho toda vez que precisa abrir. Então, assim, não é todo mundo que quer ficar toda hora abrindo o cânister para limpar. Também temos aqui disponível nas duas medidas. Percebam a diferença da espessura. Esse é o de 12 milímetros, esse é o de 16 milímetros. Beleza. Vamos partir agora, Matheus, aqui para os tubos de saída. Esses aqui são mais interessantes porque cada formato desse aqui, cada um desse aqui, compre com uma função diferente. Os mais utilizados, o que acabou se popularizando mais é esse modelo aqui. Esse modelo é chamado de tulipa. E ele favorece mais a circulação. Porque a água sai daqui e ela escorre aqui como se fosse um direcionador de fluxo. Então, esse aqui acaba favorecendo mais a circulação de água dentro do aquário. É o que eu costumo usar também. E é o que também é mais usado pela grande maioria dos aquapaisagistas. Existem modelos mais recentes, que são esses aqui. Esse aqui é o modelo concha, esse é chamado de concha, porque ele possui essa conchinha mesmo aqui. Parece que tem um cachimbo. Isso. E ele direciona o fluxo mais para a superfície da água do aquário. Então, se você quiser... Vira de lado para o pessoal ter essa noção. Se você quiser direcionar o fluxo para a superfície, essa aqui é a peça mais indicada. Aquários que são um pouco menores, onde você quer diminuir a turbulência. Sim. Ou então favorecer a oxigenação, as trocas gasosas. Você usa esse que ele vai direcionar para a superfície. E por último, a gente tem esse modelo aqui. Um modelo bem peculiar. Ele tem essa parte, essa redomazinha aqui, toda arredondada. Então, o que acontece? Quando a água sai, ela cria um vórtice aqui dentro. E a água sai tanto por um lado quanto pelo outro. Ele tem abertura dos dois lados. Esse daqui favorece um pouco a dispersão do gás. Caso você coloque o difusor de CO2 aqui na parte de baixo, que as bolhas sobem, e aí fica recirculando aqui dentro. Legal. Ajuda a dissolver melhor o gás carbônico na água. Porém, o fluxo de água fica quase zero. Porque você faz esse movimento aqui circular. E você não gera tanta circulação. Também indicaria para aquários menores. E precisa colocar o difusor de CO2 aqui embaixo para favorecer a dispersão de gás. Isso, no caso, seria completamente diferente do tulipa, né? É, o tulipa, é como eu disse, é para favorecer mesmo a circulação. Vocês podem perceber que a água desce por aqui ainda com uma certa pressão, né? E aí ele joga mesmo para frente, né? O fluxo de água, ele é direcionado para frente, tá? Eu acho que... Eu gosto de usar bastante esse, né? Lá em casa eu tenho esse e esse aqui, tá? Mas eu confesso que uso esse daqui mais vezes. Entendi. E para quem ainda não percebeu, todos esses tubos são tubos de vidro. Eu não lembro se a gente falou. É, tubos de... Todos são de vidro. São todos tubos de vidro. Eles falam que existe uma composição aqui nesse vidro que deixa ele ainda mais transparente do que um vidro normal, tá? E realmente parece mesmo. Se a gente olhar assim, ó, na espessura, a gente não vê aquele aspecto de vidro verde. Eles chamam isso aqui de... Nem azulado, né? É, eles chamam ele de borosilicato, se eu não estou enganado. Acho que é o material que compõe esse tipo de vidro aqui, tá? Lembra que é um pouco acrílico, né? Isso, confere ele uma transparência muito maior, tá? Então, realmente, tudo pensado aí, né? Para melhorar os aspectos estéticos aí nos nossos aquários plantados. Bem legal. Vamos dar uma olhada no Lillipipes que está lá no aquário plantadão? Podemos ir lá, mas eu gostaria de mostrar antes, Matheus. Aqui, ó, como é que é a saída dos outros canisters que eu falei. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o tradicional que eu falei, né? De captação de água. Olha lá como é que é feio, né? É um negócio... É um negócio... Cinza, né? É bem feio mesmo e atrapalha a visualização demais, né? Aqui tem o Denheim, né? Aqui, ó. É. Olha o Denheim, que é verdão. É a mesma coisa, verde também. Não importa se o canister é caro, se é barato, se é nacional, se é importado. Todos eles têm um acabamento bem semelhante e, na minha opinião, nada agradável visualmente. Vamos lá, dá uma olhada lá na frente. Vamos lá. Olha aqui o que o Matheus falou no nosso plantado de baixa demanda. Aqui a peça que eu sei se está dando para pegar, ó. Olha lá, ele captando a água da superfície, tá? Essa peça, ela se movimenta, tá? E vai capturando a água da superfície. E ali, o modelo de saída é o modelo Tulipa, tá? Ajuda a fazer bastante fluxo. Olha aqui, Matheus. Não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui a superfície da água. Ó. Ele faz uma boa movimentação e ajuda bastante no fluxo de água para a gente ter uma melhor circulação de água no aquário. E, nesse caso, ele fica no lado contrário do difusor. Olha o difusor onde fica aqui, ó. Isso. Ele também ajuda na dispersão do gás. E o gás está, ó. Olha como é que está. Essas bolinhas pequenininhas, ó. É tudo gás. Olha que beleza. Então, está bombando aí, olha lá. Lá atrás, ó. A gente olhando aqui assim de frente, realmente já esconde bastante. Normalmente, essas peças, Matheus, são colocadas na lateral do aquário. Sim. Até para favorecer ainda mais a circulação. Mas, porém, esse aquário aqui tem trava. Então, a gente não conseguiu colocar... Na lateral. Eu não consegui colocar da forma que eu gostaria. Mas eu consegui adaptar ali na parte de trás. Que ficou bom também. Vocês percebam que a Tulipa eu coloquei ela um pouco inclinada na diagonal. Sim. E está funcionando perfeitamente aí. Maravilha. Diegão. Vídeo concluído, né, Diegão? Vídeo concluído. Diegão. Green Art, Acopaisagismo. Diegão, dá sua soquinha aqui. Aí eu esqueço, cara. Do seu band-aid da Hello Kitty. Eu esqueço, cara. E, Diegão, onde nós estamos? Loja Ecotope Aquários. Localizada aqui no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Conde Bonfim 838. Funcionamento de segunda a sexta, das 10 às 18. E sábados e feriados, de 10 às 14. É só chegar. A gente tem todos aqueles tubos de vidros ali à disposição. Tem até outros modelos. Eu não peguei ali todos os modelos, né? Tem ali as medidas diferentes. Isso. Então, a gente sempre tem bastante oferta desse tipo de material aqui na loja para vender. E para você que não é do Rio, pode comprar através da loja virtual. www.ecotopeaquários.com.br E tem o cupom de desconto lá, Monster10. Se lançar o cupom de desconto Monster10 lá no carrinho... Tu ganha 10% de acréscimo. Não, que é isso. Ah, não. De acréscimo não é desconto. Ganha 10% de desconto. E se pagar no Pix, tem mais 7% de desconto. Show de bola, hein, mano? 17%. É desconto para Dedéu. Caramba. Desconto para Dedéu. Valeu, Diegão. Sou aqui. Até o próximo vídeo. Abraço.